Use fones de ouvidos pra uma melhor qualidade no som, letra na descrição Mas tudo eu perdi Não aguento perder o modo de viver, eu me sinto tão só Juro, tento seguir Tento compreender novo jeito de ser, o mundo caminhou Não queremos saber disso Um ciclo que não acaba, gente matando e morrendo Humano se corrompendo e não sei qual é o monstro Um tormento por dentro, isso eu não compreendo Isso tá me mudando e eu não demonstro É madera eu morreria, eu não sei qual é o pior Tem que fazer a escolha, mesmo que você não morra Pode ser que tenha sorte, você também se sobe Talvez se sobe em pó, não sei qual é o pior Desde tudo que eu tinha Eu te amo, então prova Amigos, família, você não imagina Você não morre fê-los, um dia A última esperança, a última salvar Não posso me corromper Tenho que tentar, juro que eu vou lutar Não posso parar, nada vai ser em vão Irei continuar, o último de nós Após esse final, demorei pra aprender O perigo real São os humanos Não posso perdoar Por tudo que eu passei Eu vou lutar A última esperança, a última de nós Não posso me corromper Tenho que tentar, juro que eu vou lutar Não posso parar, nada vai ser em vão Irei continuar, o último de nós Após esse final, demorei pra aprender O perigo real São os humanos Não posso perdoar Por tudo que eu passei Eu tenho que lutar A última esperança, a última de nós Não posso me corromper Tenho que tentar, juro que eu vou lutar Não posso parar, nada vai ser em vão Irei continuar, a última de nós O perigo real Não posso me corromper Obrigado.